Consegue? Beleza então Salve, salve galera Eu sou o Belto aqui na queda Ali de Boituba, São Paulo Centro Nacional do Fala Que Eu Divo Hoje, sexta-feira, o dia tá maneirassa Eu vou levar esse doido aqui Que é o... Everton Fala aí meu brother, beleza? Conta pra gente, a gente ficou essa ideia de maluco Essa ideia foi toda minha E agora a gente vai ver Tá arrependido não né? Ainda não né? Ainda não Quem tá contigo acompanhando aí, apresenta aí Meu amigo Cleverson E aí meu brother, diz aí Como você caiu nessa ideia de maluco aí velho O cara me meteu nessa Na hora de cair... É isso aí, vamo lá Partiu, cara de herói Calmo, antes de mim assim Olha pra câmera aqui Valeu meu brother Cabeça aí, cabeça Tô pegando a pontinha agora Tchau 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 E aí meu brother Coutinho E aí meu brother, gustinho? Oikle muito Demais né? Demais, não dá�� de fazer mais Farei de novo meu de novo, com certeza É isso aí Seja a Bandinha que é da livre Tomara que você seja de tudo o meu dibutinho né? Que parabéns né Com certeza Não tem nem como eu desligar no que você sente lá em cima Lá na hora que até ele tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo para lá. Não sei como é que eu fui parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com fé a graça, porque senão não posso ir. Muita adrenalina para mim.